Fala aí galera, tá todo susto, voltando aqui com o gameplay de Planet Fast Ombuds 2, e chega da hora de matar mais um yeti, tá no dia 24 do velho oeste. Ok, manter viva as plantas em perigo, são nozes bem na frente, tem yeti, tem sapoaldi, tem galinha, girassol, adubo, congelar, isso aqui se você não me lembra eu peguei isso aqui pra botar aqui na frente. Vou pegar isso aqui por causa das galinhas, porque é mais rápido eu colocar 3 desses e já resolver do que eu colocar isso aqui, até porque não adianta botar na primeira fila se o cara não soltar as galinhas aqui. É, melhor essa aqui mesmo. E mais uma coisa, talvez isso, melhor do que pegar um disso, ou um Smash ou qualquer outra coisa. Bom, vamos alinhar isso aqui assim, colocar isso aqui assim, ou seja só, congelar esse cara aqui, já botar isso aqui pra matar ele. Vou fazer minha filinha aqui atrás, vou botar esse aqui aqui, vou botar outro girassol aqui, vou congelar um segundo aqui atrás, esperando... Deixa eu botar aqui. E já vou, opa, botar isso aqui aqui, e vamos começar a botar os nossos laserzinhos. Beleza, conseguimos o que eu queria. Vou botar o Shox, ele tá segurando a galera. Mas isso aqui, mas isso aqui já tem galinha à vista. Já temos galinha à vista. Vou fazer uma fila aqui só desses, ou não, uma coluna só desses carinhas. Vou botar mais aqui. E comeram o negócio aqui. Mas eu já recuo isso. Quer dizer, eu acho que ele tá comendo o que a gente tem que proteger, mas ele pegou, ele torrou. Ele torrou, então beleza. Vou botar mais alguns aqui. Esses caras. Tipo assim. E tipo assim. Tá bom. Preciso de mais girassol aqui. Um pouco girassol. Fortalecer aqui o negócio. Deixa eu pegar uns sóis extras. Vou botar isso aqui porque aqui tá mais fraco. Onde é mais esse cara? Vou colocar isso aqui pra segurar aquela galera ali. Essa galera aqui, cara. Vamos precisar de outra coisa pra segurar essa galera aqui embaixo. Por enquanto vai ser um melo. Pra se eu conseguir botar essa melancia aqui na linha. Eu ia botar naquela posição padrão, né? Mas eles estão ali. Eu tenho que ligar nessa galera ali, ó. Eu tenho que ligar também quando vai vir nosso amigo inimigo. Nosso amigo inimigo Yeti. Vou botar de volta porque eles comeram. Eu precisava disso. Eu precisava disso. Beleza. Agora eu preciso de sóis pra botar na posição. Preciso de uma de frente pra esse negócio ali, né? Que ajuda... Deixa eu dar uma reforçada nesse carimbo aqui. Pronto. Agora... Colocar mais dessas coisas. Aqui a melancia de frente que tava faltando. Mais um adubo. Só que isso aqui é girassói, né? Vou botar um negócio aqui. Vou botar... Mas já só... Aqui não tá dos melhores, não. Não tá dos melhores, não. O Yeti já tá ali. O Yeti já tá ali. Acho que eu vou tentar... Congelar pra ver se a gente consegue matar esse Yeti. Com duas melancias e mais um choque. São duas melancias e mais um choque. E ele congelado. Vai lá, melancias! Vai, LG Lancias! Você consegue... É... Caiu a cabeça do Yeti. Caiu a cabeça do Yeti. Ganhamos... O... 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 O negócio. Botei a última melancia que faltava ali. Montar mais um negócio aqui só de... Cozueira. Agora eu vou ficar sem adubo, né? Pro guys ter isso. Vou botar aquilo ali. Aqui embaixo parece que tá mais tranquilo. Usar esse aqui pra segurar esse primeiro carinha. Deu uma aliviada no lag legal, hein? Deu muita gente. Deu uma aliviada. Aliviada de lags. Ok. Então tá, né? Agora já é só zoeira agora. Vai dever... Caraca! Você tá ruim de mira. Beleza. Agora já morreu, né? Mas agora eu botei. Depois que morreu o que tava ali, eu botei a outra melancia. Fez certinho, Eric. Você fez certinho. Bom, funcionou legal a defesa aqui, louca. Tivemos emoção no momento do Yeti que eu não tinha nada pra dar aquele boom, né? Aquele headshot no Yeti. Falei, cara, eu botei com... A única coisa que eu tenho é segurar ele. Colocar as melancia, né? Mais melancia na frente. E torcer pro melancia ter dano suficiente pra aquilo ali. E foi. Bom, galera. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo pra se inscrever no canal. E poder acompanhar os próximos vídeos de Plantas vs Ombres 2 e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Deixar seu favorito se você gostou muito. E compartilhar esse vídeo no seu Facebook. E dar o like na nossa fanpage no Facebook. O link pra fanpage no Facebook tá aqui na descrição. Clique em ver mais. E tem todas as nossas redes sociais aqui do canal. Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no The On Games. E foi.